A nossa prática de hoje é meditativa, uma meditação guiada. É interessante que você garanta conforto na postura que você escolher manter. Você pode cruzar as pernas como eu estou aqui, ou até dessa forma, ou sentar sobre os calcanhares. Uma coisa que ajuda muito é sentar, por exemplo, sobre uma manta dobrada. Eu crio uma elevação para o meu quadril e eu consigo acomodar melhor as minhas pernas. Pode ser também sobre uma almofada. Se preferir, também pode sentar numa cadeira. Evita só acomodar as costas no encosto, porque aí a gente acaba relaxando e às vezes a gente dá uma cochiladinha ao invés de meditar. Só se ajeitar aí que a gente já vai começar. A gente começa, então, se acomodando. No meu caso aqui, eu vou usar a minha mantinha. Vou sentar sobre ela. Dessa forma, eu sinto menor tensão, especialmente nos joelhos, no apoio aqui também do dorso dos pés, no chão. E isso costuma aliviar um pouquinho aquela sensação de dormência nos pés e de desconforto nos joelhos, quando a gente permanece muito tempo assim. Depois de acomodar, a gente vai manter as mãos apoiadas. Seja nas coxas, nos joelhos, dependendo da postura que você escolheu, veja a posição em que você consegue apoiar as mãos e que relaxe os braços. A gente vai testar também a posição das mãos. A minha sugestão é que a gente ou mantenha simplesmente palmas das mãos apoiadas, ou um lindo indicador e dedão e repousando o dorso da mão, coxa ou joelho, veja o que faz mais sentido para você. Não precisa manter tensão nem nos braços, nem nos dedos. Eu posso relaxar e mantenho aqui só essa aproximação do indicador e do dedão. Vai acomodar o corpo, encontra uma posição de conforto, vai fechando os olhos. Procura suavizar a expressão da face, relaxando especialmente as pálpebras, o ponto entre as sobrancelhas. Vai tomando consciência das partes em contato com o solo, do apoio do seu corpo. Vai conduzindo o relaxamento pelos pés, tornozelos, pelas pernas, joelhos. Solta as tensões das coxas. Relaxa os glúteos. Vai percebendo o relaxamento também nos antebraços. os braços e ombros. Mãos relaxadas. Percebe o tronco e é como se a gente fosse ganhando espaço entre as vértebras a cada inspirar. É como se o tronco fosse crescendo. Como se houvesse um fio invisível no topo da cabeça que te puxasse para cima sempre que você inspira. Vai percebendo agora a sua respiração. E é como se você fosse fazer um monitoramento de um portal. de uma cidade fechada. Toda circulada por muros. E por esse portal, passam as pessoas que entram e saem da cidade. O portal são as narinas. Vá percebendo a passagem de ar. Se possível, perceba a diferença de temperatura do ar que entra para o ar que sai pelas narinas. Vai sentindo também a passagem de ar pela garganta. Acompanhando a movimentação de expansão e retração do seu peito, do abdômen. A cada ciclo respiratório. Vai sentindo a movimentação nas laterais do tronco. Percebe como essa expansão acontece também nas costas. Procura percorrer o seu corpo mentalmente. Percebe se tem algum ponto de tensão. E distensiona. Vai relaxando à medida que solta o ar. Estabelecendo essa conexão estreita com o seu corpo. Com a respiração. A gente vai tentar agora uma visualização. Imagine-se numa região rural. Num campo vasto. A perder de vista só existe o verde. Vai olhando para o entorno. Perceba a sinuosidade do solo. As diferenças de vegetação. das mais baixas e rasteiras até as mais altas, as árvores. Vá caminhando por esse espaço. Olhando ao redor. A medida que você caminha à sua frente, destaca-se uma árvore grande. Frondosa. Com a copa ampla. O tronco largo. Raízes profundas. Raízes profundas. Extensas. Você vai se aproximando dela. A cada vez mais até que possa se sentar abaixo da árvore. Procura se acomodar de uma forma que você consiga repousar as costas no tronco. Perceba o frescor abaixo da copa da árvore. Numa região mais sombreada, você se acomoda. Com as costas apoiadas, é possível observar no solo as raízes. Se espalhando em todas as direções. Se aprofundando no solo em certos pontos. Sente a temperatura mais fresca. Pequenos raios de sol por entre as folhas. Olha pro alto. Visualiza a copa. Percebe os galhos longos, ramificados. Percebe as folhas. A coloração. Sinta-se acomodado. Acolhido abaixo dessa árvore. E é como se aqui houvesse a possibilidade de restaurar todas as suas energias. Dissolver todas as suas dores. Todos os desconfortos. Todas as inseguranças. É como se fosse um ponto de abastecimento. Onde você se recarrega de energia, de coragem. E de todas as qualidades que busca desenvolver em si mesmo. A um bem-estar geral. Começa a perceber a presença de pássaros. Várias espécies. Várias cores. Tudo é agradável nesse lugar. Os sons. A temperatura. Tudo acolhe. Tudo conforta. Tudo compreende e tudo aceita. Tudo compreende e tudo aceita. Lentamente. Você vai se preparando para se levantar. Vai se reerguendo. Já em pé vai olhando ao redor. Começa a se afastar da árvore. Percebe que sai da sombra da copa. O sol bate na pele. Fazendo ao menos três respirações profundas. Vá percebendo o bem-estar geral que foi estabelecido em você. Você se sente energizada, energizado. Tranquila, tranquilo. E você vai se afastando, se afastando, caminhando. Lentamente interrompendo a visualização, a gente vai voltando para o corpo e para a respiração. Percebe a posição que você ocupa. Percebe a respiração fluindo naturalmente. Procura perceber os pensamentos presentes nesse momento. Sem julgamento, apenas observe. Procure identificar as sensações no seu corpo. Como você se sente agora. E sem pressa vá se preparando para retornar. Movimentando suavemente as mãos. Os pés. Mantendo ainda os olhos fechados, a gente vai unir as mãos em frente ao peito. E vai fazer um movimento de fricção. Aquece as palmas. Aquece as palmas. Interrompendo, leva as mãos no rosto. Cobre os olhos. Sente o calor das mãos. Mantendo ainda os olhos fechados, vai tirando as mãos da face. Unindo as mãos em frente ao peito em Angeli Mudra. A gente vai encerrando a nossa prática. Percebe o gesto como uma saudação entre nós. E uma forma de agradecimento. Por essa oportunidade de praticarmos juntos hoje. Abrindo os olhos. Obrigada por me acompanhar na prática de hoje. Me conta como é que foi a experiência. Como é que se sentiu? Deixa o seu comentário. Deixa o seu like se gostou do vídeo. Me ajuda muito e apoia o canal. Se ainda não for inscrita ou inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificações para que você saiba sempre que um novo vídeo for ao ar. Essa aqui é uma sugestão de uma playlist de práticas relaxantes para que a gente possa continuar se encontrando por aqui. Até a próxima. E aí